Fala galera, Marcelo Sampaio aqui no canal comentando a polêmica BBB e o Big Fone tocou mais uma vez e quem atendeu foi o Cesar Black e com isso ele ganhou o poder de salvar uma das pessoas que foram colocadas no paredão através do Big Fone atendido pelo MC Guime e Cesar Black e a Kay Alves foram as indicadas pelo Big Fone e agora o Cesar Black pôde se salvar do paredão é isso mesmo ele não está mais emparedado somente a Kay e tem mais em Cesar Black poderá dar um indicar uma pessoa ao paredão na formação no domingo do paredão tá bom galera ele vai ter esse poder de indicar alguém olha Guime se o anjo não for auto imune você vai para o paredão porque ele vai te indicar não sei que ele coloque eu vou colocar o Ricardo Alface mas eu acho que ele vai indicar você bom galera agora é aguardar a formação de paredão no próximo domingo amanhã à noite vamos aguardar porque vai pegar fogo grande abraço a todos um ótimo domingo fui